O que faltou aí para a equipe do Guarani, principalmente nas penalidades? Felizmente tem que sair um vencedor, né? Também tem que agradecer a Deus pela oportunidade que a gente tem de jogar o futebol, de brincar que tem gente que não tem mais essa oportunidade. E agradecer a Deus também que não saiu ninguém lesionado, não saiu ninguém machucado. E o time do Cachorro Lobo foi feliz nas cobranças. Eu fui um dos que ganhei a cobrança, mas é assim, futebol, futebol acontece as coisas. O outro se vencedor, alguém tem que errar. E eles tiveram a capacidade de converter as três cobranças e a gente felizmente não converteu nenhuma. Mas agradecer a Deus, agradecer meus companheiros que aí chegou até a final. Um monte não acreditavam no nosso elenco. Jogo bom de se jogar, jogo gostou de jogar. E é isso aí, preparar para o próximo ano, para a gente tentar chegar de novo e tentar ser campeão dessa vez. Tá bom, valeu, Detínio. Obrigado. Boa sorte.